Eu vou te comer, eu vou te comer hoje, não tem mais espera, faz tempo que eu quero te comer, não consigo mais esperar, não tem como esperar, te vindo assim, tá redondinho. Como assim? Só te vindo, tá muito gostoso, eu vou te comer, não, não tem, não tem mais amanhã, não tem hoje, não tem, ah, só agora, só agora que vai ter. Vou tirar essa tua roupinha aqui, vou te comer todinho, vou te lamber, não vai ser depois, vai ser só agora, é agora, não espera mais não, nunca mais. E aí 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 E aí